Sete e meia Pra rebater essa ansiedade de te encontrar Oito e pouco cê visualizou Quase nove não me respondeu Dez e meia tomando a cerveja do bolo que você me deu Ei garçom, faz um favor pra mim Pesa pra um por que ela não vem Não quero saber nem por que nem com quem Alguns errou ela Nessa hora deve tá com ela Pesa pra um por que ela não vem Não quero saber nem por que nem com quem Alguns errou ela Nessa hora deve tá com ela Algum Zé Ruela deve tá com ela nessa hora Mas não adianta Coração dela sabe o que é né Hoje é de tudo É que todo mundo vai querer ser o Zé Ruela agora Todo mundo vai querer Sete horas em frente ao espelho passando perfume Sete e quinze confirmei reserva no melhor lugar Sete e meia havia a primeira como de costume Pra rebater essa ansiedade de te encontrar Oito e pouco cê visualizou Quase nove não me respondeu Dez e meia tomando a cerveja do bolo que você me deu Gerson, faz um favor Um beijo pra um por que ela não vem Não quero saber nem por que nem com quem Algum Zé Ruela Essa hora deve tá com ela Beza pra um por que ela não vem Não quero saber nem por que nem com quem Algum Zé Ruela Essa hora deve tá com ela Beza pra um por que ela não vem Não quero saber nem por que nem com quem Algum Zé Ruela Essa hora deve tá com ela Beza, Rego e Vitoru Valeu Flávio, valeu, obrigado Valeu Berlândia Tamo junto nesse horário A salva de palmas do Flavinho que ele merece aí, vai Palmas pra Diego e Vitoruga aí, por favor Menino talentoso que merece demais Como eu disse no começo A gente acompanha a batalha desde o início Desde a época do Café Moá Do Vitórias e várias baladas Tamo junto Mas tamo antigo, hein Obrigado Deus te abençoe, tá Obrigado 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 Obrigado